Mais ou menos tudo belezeira? Mas o vídeo aqui pro canal não tem esse canal O vídeo de hoje eu estou aqui na cidade de Santo Homé das Letras Vou fazer um mini tour pela cidade pra mostrar alguns dos pontos turísticos de Santo Homé pra vocês No momento eu me encontro em cima da gruta central A gruta que tem no centro da cidade aqui do lado é a Matriz Ali é a praça da Matriz, como toda cidade pequena Tem a sua igreja matriz e a praça logo a frente Tem essa visão aqui Do teto da gruta, da parte de cima da gruta Ali em cima fica o cruzeiro, que eu vou pra lá daqui a pouco E ali fica a pirâmide também que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Vou tentar dar um zoom aqui Não dá pra ver muito bem Bom, descer aqui a gruta, mostrar a gruta por dentro Vou penetrar na gruta sagrada Bom, aqui é a parte de trás da gruta Irei penetrar na gruta sagrada Foi apertadão Eu tenho um metro e setenta e cinco, pedo cem quilos Tenho que me agachar tudo Na situação Segundo o passo É bem apertado Aqui já sai É um trechinho muito pequeno, na verdade São dois trechos aqui que dá pra fazer dentro dessa gruta Sai de um, dá a volta E aqui entra no outro Reza a lenda Que aqui atrás desse altar Tinha mais passagem, mas bloquearam Não sei porquê E reza a lenda aqui dessa gruta do centro Que tinha um cara Que morava aqui na redondezas Acho que nem era a cidade ainda Aqui tá falando um pouco Sobre a gruta Escravos se refugiaram nessa gruta e tal E tem a lenda que o cara achou a estátua de Santo Tomé Nessa gruta E levou pra casa dele, pra fazenda dele e tal Aí no dia seguinte ela sumiu e reapareceu na gruta Aí tipo, foram duas ou três vezes Que o cara pegou a estátua Daqui da gruta, levou pra fazenda dele E depois ela sumiu da fazenda e reapareceu na gruta Daí ela ficou na gruta e Hoje eu não sei onde que ela tá Mas Não tem problema também Isso não é um caso muito importante Agora subindo lá pro cruzeiro Uma coisa bem curiosa aqui de Santo Tomé É que todas as ruas Não, mentira 90% das ruas Porque eu acho que deve ter umas duas ou três ali Que são de paralipípedos Mas 90% das ruas são de pedras Tipo andar de carro aqui É como se você tivesse Com os quatro pneus furados O carro puxa pra tudo que é lado É horrível Andar de carro nessas ruas aqui Aqui na praça tem uma estátua Se eu não me engano É homenagem ao Chico Taguara Que é uma das figuras Ilustres Que foi Uma das figuras ilustres Acho que já faz muito tempo que ele morreu Não tem nada aqui na praça falando Vou colocar um Essa é a estátua do Chico Taguara Aí subindo aqui até os bares Maneiro aqui sempre tem Bar com música ao vivo E geralmente Rock'n'Roll Reggae E músicas boas assim Na maioria das vezes Aqui é um dos bares Chamado Altas Horas E ali em cima vai ficar pirâmide E ali em cima vai ficar pirâmide